Olá gente, bom ter você aqui de novo. Hoje a gente vai falar de uma outra cobra de fora do Brasil, né? Um bicho muito bonito que é a vípera azul, da espécie Trimeresurus insulares. O nome insulares já ajuda, né? Já viu que é bicho de ilha. Então esse é o nosso papo de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre essa espécie de cobra venenosa que vai aparecer fora do Brasil. A gente vai descobrir onde é que ela vive e qual é a característica dela. Vamos sem perder de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta porque está começando mais um Papo de Cobra. Antes de começar, queria lembrar você para deixar o seu like aqui. O seu like sempre é importante nos nossos vídeos. E saber que se você não está inscrito no canal, por favor se inscreva que é muito legal para a gente. Deixa eu começar a falar, que a gente vai falar da Trimeresurus, que é um bicho de fora do Brasil porque na semana passada eu falei com vocês sobre a biuta. Se alguém não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo da biuta porque ela tem uma característica que todo mundo se espantou porque a biuta não tem fosseta l'oreal. É um viperídeo, é uma cobra venenosa que não tem fosseta l'oreal. E a Trimeresurus tem. E aí eu vou explicar essa diferença para vocês mais uma vez. Eu falei para vocês que os viperídeos têm duas subfamílias. A subfamília crotalinae, que vai aparecer na América, então tem aqui no Brasil, são as jararacas, são as surucucus, são as cascavéis. E pode ocorrer também na Ásia e pode ocorrer na África. Essa subfamília crotalinae tem fosseta l'oreal. A outra subfamília, que são os viperíneos, a subfamília viperínea, é que apesar de ser um viperídeo, ela não tem fosseta l'oreal. É a ideia da biuta que a gente mostrou no vídeo passado. Essa espécie, que é a vipera azul, é a Trimeresurus insulares da subfamília crotalinae. Se é da subfamília crotalinae, ela tem fosseta l'oreal. Vamos ver ela aí. Esse gênero, Trimeresurus, ele é composto de 50 espécies que existem na Ásia. Eles antigamente eram de vários gêneros diferentes, e recentemente todos eles foram unidos dentro do mesmo gênero, Trimeresurus. A espécie que a gente vai falar hoje, que é a vipera azul, é a Trimeresurus insulares. E ela só ocorre na Indonésia. Ela é chamada de vipera azul? Vípera é porque ela é um viperídeo, né? Vocês estão vendo aí. E o azul é porque muitos indivíduos são da cor azul. Mas acontece que também existem mais dois padrões de coloração desse bicho. Ele pode ser verde ou ele pode ser amarelo. Só que o azul é mais comum, é por isso que o nome vulgar vem de vipera azul. O azul é um animal extremamente ágil e vive nas árvores. Isso já mostra pra gente que ela tem uma especialização na cauda pra se prender nas árvores. Então a cauda é longa e a cauda dela é prêncio, né? Ela se enrola pra se prender nas árvores. Então esse bicho, imagina, um bicho verde ou azul, nas árvores, ela faz uma camuflagem muito perfeita. E é um bicho muito venenoso. A gente tem que tomar muito cuidado. O pessoal da Indonésia respeita muito esse animal porque é um bicho realmente muito perigoso. O pessoal da Indonésia respeita muito perigoso. Então ela está vivendo na árvore, mas quando ela vai caçar, ela vai pro solo. Ela se alimenta basicamente de anfíbios. É o principal alimento dela. Não é o único. Ela pode comer lagarto também, pode comer pequenos mamíferos e até aves. Mas normalmente ela tem uma preferência por anfíbio, né? Por perereca, por sapinho. Então ela fica no solo pra caçar e depois ela vai pra cima da árvore pra poder descansar e se proteger se camuflando ali nos arbustos. Elas são serpentes de tamanho médio. Elas alcançam de 60 a 80 centímetros. E normalmente as fêmeas são maiores do que os machos. São animais vivíparos, mantém os filhotes dentro dela. Então pra isso a fêmea tem que ter um tamanho mais avantajado do que o macho pra poder armazenar esses filhotes dentro dela. E a ninhada tem um tamanho razoável. Podem ter até 17 filhotes em cada ninhada. Uma ninhada considerável. E lembrando, gente, essa é uma cobra extremamente venenosa. E lá na Indonésia os acidentes são muito comuns. Então em caso de acidente é necessário procurar atendimento médico com urgência. A gente sempre fala isso. Qualquer acidente com cobra, você tem que procurar atendimento médico com uma certa urgência. E lá não é diferente. A diferença lá da Indonésia, a mesma coisa que eu falei da África quando eu falei lá da biúta, é que o soro é comercializado, o tratamento é comercializado. A gente aqui no Brasil não tem esse problema, porque a gente tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, e que aqui o tratamento, vocês sabem, é gratuito. Procure no hospital público que tenha soro, o tratamento vai ser todo gratuito. Mas lá da Indonésia não é. Então o tratamento costuma ser caro e muita gente tem dificuldade de acesso ao hospital que tem soro. E quando consegue, às vezes também não tem recursos financeiros, principalmente pessoal mais da comunidade rural, pessoal trabalhador de plantação, pessoal da lavoura, tem mais dificuldade para conseguir bancar um tratamento desse. Por isso a gente sempre tem que valorizar aqui o nosso país, que é o SUS, que ajuda bastante. Ok? Música Então gente, eu espero que você tenha gostado, é um dos bichos que o pessoal mais pediu aqui, animal lindo né, tanto verde quanto azul, eu acho o mais bonito o azul. Responde para mim no comentário, o que vocês acham mais bonito? Ela sendo azul ou ela sendo esverdeada? Eu acho que o azul é mais diferente, então fica mais legal. Então, obrigado pela presença, eu espero que você esteja aqui com a gente na semana que vem para a gente falar de uma outra espécie, seja de fora do Brasil ou seja aqui do Brasil. E se você já pediu a sua cobra, o seu vídeo aqui sobre a cobra que você gostaria de saber aqui nos comentários e não foi atendido, aguarda que a gente está atendendo você na medida do possível. Tem muito pedido, isso é muito legal, significa que a gente tem vídeo aí para um bom tempo. Valeu gente, obrigado pela presença, seja inscrito no canal, seja membro do canal, até semana que vem, valeu, abraço. Tchau, tchau.